A nossa análise de hoje é sobre uma companhia que reúne grandes empresas como a Raizen, Compas Gás e Energia, Move e também tem a Rumo com uma excelente diversificação das fontes de receita e nós já até analisamos ela aqui no canal, mas foi bem no início mesmo, então agora vamos atualizar seus dados e resultados. E se você está em dúvida se vale a pena investir na Cozum, esse vídeo de análise pode te ajudar, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Dentes e agora vamos analisar a empresa Cozum. Aqui na análise vamos ver uma breve história da Cozum, dados da Bolsa de Valores, fontes de receita, seu resultado mais atualizado, que é do quarto trimestre de 2022, fechamento do ano, sua situação atual, histórico da sua receita, lucros, fluxo de caixa e seu endividamento no fim aqui do vídeo de análise. Eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa, um apanhado geral e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Cozum, então fica aqui até o final de nossa análise. Ah, e o foco aqui é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado e se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresa da Bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o like porque isso acaba ajudando bastante o canal a crescer. Então a Cozum é uma empresa brasileira que foi fundada mesmo em 1936 como uma pequena distribuidora de combustíveis e com o tempo a empresa cresceu e diversificou suas operações, expandiu sua atuação para outras áreas como a geração de energia, produção de açúcar e etanol. A partir dos anos 90, a Cozum começou a investir em novas áreas de negócios como a distribuição de combustíveis, lubrificantes e gás natural além da logística e infraestrutura. Quando foi em 2000, ela fez uma joint venture com a Shell a partir da Cozum, que se tornou uma das maiores produtoras de açúcar e etanol de todo o mundo. E nos últimos anos, a Cozum tem investido em várias fontes de energia renovável como a energia solar, biogás e assim com o objetivo de contribuir para uma transição mais baixa de carbono. Em 2017, a empresa adquiriu a participação na Shell completamente, aí ela se tornou a única controladora dessa joint venture. Em termos de composição acionária, a Cozum tem um grupo de controle com 35,87% das ações, 1,40% das ações ficam com os administradores e 62,33% ficam em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. Nome da empresa é Cozum, essa é a código de negociação CSAN3, fundação 1936, setor de atuação de petróleo, gás e biocombustíveis, segmento de atuação, exploração, refino e distribuição, segmento de listagem, é um novo mercado, nível mais alto de governança, free float, 62,33%, 100% de tag along, e seu valor atual de mercado é de R$ 32,8 bilhões. A Cozum tem participações em várias empresas e com isso ela tem várias fontes de receita, eu comentei isso aqui bem no início. A primeira delas é a parte de produção de açúcar, etanol e bioenergia, através da Raizen, aí depois vem a parte de distribuição de combustíveis, e a Cozum atualmente é uma das maiores distribuidoras de combustíveis aqui de todo o Brasil, representada pelas marcas Shell e da Eço. Como terceira fonte de receita tem a parte de gás natural, através da Compas Gás, e ainda tem a parte de infraestrutura e logística, através da Cumo Logística, aí a Cozum atua com transporte ferroviário de cargas especialmente na parte de grãos e açúcar. E ainda tem a parte de lubrificantes e algumas especialidades através da Move, aí a Cozum então produz, comercializa esses lubrificantes, fluidos e especialidades que ela tem. Atualmente ela ainda tem o pequeno percentual sobre a Vale. No resultado então do fechamento de 2022, temos primeiro a parte da Raizen, que tem o fechamento contábil um pouco diferente, né? Eu falei melhor sobre isso na análise da Raizen, inclusive se você quiser assistir, eu vou deixar no card aqui pra você, foi muito boa a análise, então vamos lá. Bom, basicamente aqui a gente tem um resultado mais flat mesmo, ou seja, não saiu muito do lugar em termos operacionais, mas no volume de vendas de etanol teve um aumento de 31% e no açúcar teve um aumento de 47% frente ao ano safra 2021 e 2022. O volume de vendas de combustíveis ficou mais flat também, no mesmo nível, apenas um aumento de 3%. No caso aqui da Rumo, já temos uma parte do volume transportado e as tarifas que aumentaram em 17% entre 2021 e 2022 e o EBITDA em 2022 38% maior do que em comparação com o ano de 2021, então teve um crescimento nesse sentido. Agora na Compass Gas, apesar do EBITDA ter ficado 28% a mais em 2022, o volume de vendas distribuídos retrocedeu 5%. O volume de vendas aumentou, mas só na Compass Gas, então, deu uma diminuída. Na Move, ocorreu um aumento de vendas de 35% e o EBITDA dessa parte aumentou em 41% frente ao ano anterior, também um resultado bem bacana. No resultado financeiro, algumas coisas pesaram em desfavor da COSAM, como a marcação a mercado das ações, derivativos e os juros das dívidas. Aí o resultado financeiro fechou no consolidado de 2022 em 5,2 bi negativos e o EBITDA fechou no mesmo patamar do ano de 2021, basicamente 10,8 bi. A dívida bruta fechou com 70,7 bi no quarto trimestre de 2022, um aumento de 30% frente ao quarto trimestre de 2021. E a alavancagem finalizou em 2,2 vezes dívida líquida e EBITDA e no quarto trimestre de 2022, mas daqui a pouco a gente vai ver o resultado mesmo do histórico completo de alavancagem dela, que é melhor a gente ver não só na parte mais atual, mas um contexto como um todo. A receita líquida da COSAM continua crescente com destaque para o resultado de 2021, que ela incorporou a rumo, aí entrou no resultado da COSAM e aí subiu demais, está vendo que 2021 foi bem alto mesmo e aí em 2022 fechou com quase 40 bi no quarto trimestre de alavancagem, que dá aí uns 60% a mais que o ano de 2021. Em relação ao seu lucro líquido, até 2019 a COSAM estava indo bem, mas em 2020 ela foi mais afetada negativamente pela pandemia, uma vez que a Raizen, os postos do Shell tiveram um desempenho muito ruim nesse período, por causa do lockdown e na época isso pesou bastante no quesito negativo nos resultados da COSAM, por isso está vindo um pouco mais baixo. Em 2021 teve aquele acontecimento que comentei sobre a incorporação da Rumo, aí nisso o lucro deu um salto, mas o endividamento também, inclusive daqui a pouco, eu passo para ele. Você vai conseguir ver melhor. O resultado financeiro a partir de 2021 também foi lá para o alto negativamente, teve um resultado financeiro muito maior no negativo e saiu de 1,2 bi em 2020 de resultado financeiro para 2,8 bi de resultado financeiro negativo em 2021. Agora já no quesito fluxo de caixa operacional, esse último resultado de 2022, ela fechou com um ótimo caixa operacional de quase 10 bilhões. E a gente pode ver aqui uma clara diferença de 2020 para frente também por conta da incorporação da Rumo. Chegamos então ao seu endividamento, a gente até comentou agora há pouco, a incorporação da Rumo foi bom para o lucro, mas bem ruim no sentido de endividamento, já que incorpora dívidas, teve um aumento de 215% de endividamento entre 2020 e 2021, e em 2022 finalizou com 56 bi de endividamento. Na relação de alavancagem, a COSAM continua bem alta, fechando em 2022 4 vezes dívida líquida e bíblica, que é um patamar mais preocupante para uma empresa. E se você tem interesse em aprender como investir seu dinheiro da forma correta, em ações, fundos imobiliários, renda fixa ou investimentos no exterior, com foco em dividendos ou crescimento, conforme o que você quiser, vai agora no primeiro comentário fixado que você vai ter mais informações. Vamos ao nosso checklist então. Primeira coisa, a governança corporativa. Primeiramente, a COSAM tem listagem no mercado, nível mais alto de governança, tem um bom free float, remuneração dos executivos vem aumentando, mas de uma forma mais saudável, sempre apresentando muito pouco em relação ao lucro ou então a receita, então nesse sentido, está excelente. Segundo ponto é a lucratividade. No histórico de lucros, temos aqui que em 2020 o resultado da COSAM tinha sido um pouco mais fraco por conta da raiz em outros portos Shell, a parte de combustíveis teve uma demanda mais impactada na pandemia, só que em compensação entrou muito lucro, muito EBITDA com a incorporação da Rumo e agora em 2022 ela fechou em 2.8 bi de lucro. Em 2020 então foi realmente um ano atípico para a COSAM, no sentido bem ruim, e o resultado de 2022 não foi um resultado ruim. Se a gente pegar como base, como comparação 2021, parece que realmente foi muito fraco em termos de lucro, mas a verdade é que em 2021 a gente viu que a incorporação impactou bastante a lucratividade. Então foi um não recorrente aí, a gente pode dizer até isso. Terceiro ponto de geração de caixa, continuou com uma excelente geração de caixa operacional em todo o período aí da COSAM. Nosso quarto ponto é o endividamento e esse provavelmente é o ponto de maior atenção aqui para a companhia, porque realmente deu um aumento assim muito, muito grande mesmo, depois da incorporação da Rumo. E claro, a Rumo vai trazer mais rentabilidade para a COSAM sim em um prazo maior, mas é bom ficar de olho nas dívidas, uma vez que a alavancagem da COSAM atualmente tem 4 vezes de vida liquida e bíblica, isso já incomoda bastante a empresa. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir na COSAM e o primeiro ponto positivo dela, na minha opinião, é a diversificação em termos de receita, além dela ter um grande poder de geração de caixa e faz boas aquisições, como foi o caso aí da Rumo e outras empresas que ela foi incorporando ao longo do tempo. O ponto de maior atenção, como eu já falei, é a parte do endividamento, é uma empresa relativamente alavancada, 4 vezes de vida liquida e bíblica e como eu disse, isso é preocupação bastante para uma empresa. E existem dois outros pontos extremamente importantes que é bom eu mencionar aqui antes de finalizar, que é o histórico de resultados que é relativamente inconstante na empresa, então ela tem uma volatilidade maior nos resultados historicamente e isso está diretamente relacionado com o segundo e último ponto aqui, que os negócios da COSAM têm uma dependência muito forte do preço das commodities, então isso aí deixa as coisas mais inconstantes e mais voláteis ainda, mas no geral mesmo é uma empresa boa na minha concepção e se eu conseguir te ajudar de alguma forma com essas informações e quer acompanhar outras análises aqui no canal, já se inscreve nele, ativa o sininho das notificações, um grande abraço e até a nossa próxima análise, não esquece de deixar o like para me ajudar.